Ó, chegou o grande dia, sim, que muitos consumidores tanto, né, estavam aguardando, que é o dia da Black Friday. Daiane já está no centro aqui, a gente pediu o Dai, vamos dar um giro, fazer um giro pelo centro, pelo calçadão principalmente, que é o centro nervoso da economia aqui de Cascavel, pra acompanhar como é que está o movimento, se o povo tá realmente encontrando preços atrativos, o pessoal tá aproveitando essa oportunidade pra fazer compras, qual que é a rotina? Vamos humanizar o negócio aí, Daiane. Boa tarde. Vamos lá, boa tarde, Valdinei, pra você, pra todos que estão ligados aqui no nosso Balão Geral. Sim, viu, movimentação bastante intensa por aqui, a gente já viu o pessoal aqui, ó, carregando geladeira, levando televisor, e por aí vai. E ao percorrer as lojas, o que a gente percebeu é que tem preços muito atrativos, sim, condições fáceis de pagamento, por exemplo, aqui, ó, tem descontos de até 80%, parcelas de 30 vezes, então, meu Deus do céu, você poder comprar algo, né, e pagar em 30 vezes, caso não tenha todo o recurso, ou comprar com até 80% de desconto, é de fato vantajoso, né? Tem lojas fazendo compre dois, leve três, e por aí vai. E, conversando com o pessoal na rua, né, aqui no calçadão, movimentado, sacola pra todo lado, a gente percebe também que o comerciante tá feliz e o consumidor também, porque consegue aproveitar, né, esses preços baixos. Inclusive, tá vindo duas consumidoras ali, vamos tentar conversar com elas. Boa tarde, meninas. Oi, querida, eu te conheço. Me conhece de onde? Como? Claro, da TV, né? Valdinei tá acompanhando a gente ao vivo, manda um beijo pra ele. Ô, como tem? Claudinei? O Valdinei. Valdinei, eu assisto sempre você, acho muito legal a maneira como você apresenta as notícias, como você, quando que a gente vive com você. Que bom, obrigado. Você também acompanha a gente? Não sou daqui. Ah, é de onde? Minas, sul de Minas. Isso. De Minas, e veio hoje aqui aproveitar a Black Friday? Eu vim aproveitar, passear um pouquinho com a Cascabel e voltar e continuar a vida. Vim tomar um chimarrão com a tia. E o que que tem nessas sacolas aí? Aproveitei, né? Comprei roupa. Comprei roupa, comprei roupa de cama. E o preço tá bom? Muito bom, 40%, 50% de desconto. E você vai aproveitar também? Eu não. Não tem nada pra comprar? Não tem nada, eu gosto assim de gastar meu dinheiro. Não tem viagens. Ah lá. Tem viagens. Mas tem Black Friday pra viagem também, mas já deu uma conferida? Tem, com certeza, uma vez por mês. Eu tô com a Transgiro, vou fazer propaganda. Meu Deus. Ó, mas aí prepara e vai, né? Eu me preparo e vou. Confio, eu falei pra onde estiver fora do Brasil, eu não vou. Porque gasta muito, você cansa, você viaja assim, 15 dias, você não conhece. Eu conheço melhor assistindo pelo YouTube. E daí eu assisto o Brasil, oferece muita coisa. E como é que é teu nome? Conta pra mim. O meu nome é Ondina, moro aqui a duas quadras. Aqui, aqui na Avenida. Ondina. E o teu? Vera. Vera. Ondina e Vera, obrigada, foi um prazer, viu? Bom trabalho. Boas compras. Obrigada. Vamos lá aproveitar. Obrigada. As meninas aproveitando a Black Friday, uma não quer comprar nada, vai viajar, então já conferiu os preços de viagem também. Porque tem promoção pra todos os gostos e pra todos os bolsos, né, Valdinei? E de todas essas atratividades, né, de todas essas promoções, que a gente conversou também em lojas, né, que estão vendendo aí eletrônicos, eletrodomésticos, que é o grande ápice, né, com preços baixos, condições boas. E os clientes também, ó, bastante felizes e satisfeitos saindo também com o carro cheio pra casa. Vamos acompanhar. O que achou dos preços? Gostei, gostei, mas não tá muito barato, mas melhorou, né? A senhora acha que hoje, nessa sexta-feira aí, com essas promoções, deu pra comprar? Deu. Aham. Deu. Guardou o dinheirinho pra aproveitar? Tá, aproveitar não, queimou meu, tinha que comprar. Tem que aproveitar, né, porque durante o ano a gente economiza ali, economiza aqui, e quando vem a breca, a gente tem que aproveitar, né? E hoje você veio dar uma olhada no quê? Nos fogões, pra minha mãe. Como que estão os preços? Tá compensando, comparado, né, com os preços? Tá, dando pra aproveitar já. Tá pensando em levar pra casa? Sim, tem que aproveitar a breca e levar um pra casa. E ó, Valdinei, nesse período, né, o comerciante, ele precisa estar atento ao que o consumidor quer, e aí pensar numa campanha, numa estratégia. Aqui nessa loja, por exemplo, ó, compre dois e leve três. Essa foi a estratégia que eles adotaram, com condições especiais também pros clientes. E assim acontece em todo o comércio. O comerciante pensa na sua estratégia pra agradar aquele consumidor, e aí vai confiando, né, nessa estratégia. Vamos acompanhar. A expectativa de bons negócios, né, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é prever um faturamento de quase 5% a mais relacionado a 2022, e com isso estamos mobilizados e preparados para atender nossos clientes da melhor maneira possível. Eu sei que vocês estão fazendo promoções, por exemplo, durante toda a semana, né, que também é uma forma de atrair o cliente. E essa semana já foi mais movimentada? Foi sim, com certeza. A gente começou já com Operação Black a partir de segunda-feira, então é bastante fluxo, bastante venda, né. E hoje a gente está conseguindo atender clientes da maneira digital, de maneira em loja física, então isso ajuda muito o nosso faturamento e o nosso resultado. As pesquisas apontam que os eletrodomésticos e os eletrônicos são os que mais têm saída. Na prática, se confirma? Com certeza, é o que mais está saindo, né, e o cliente hoje não quer esperar o produto chegar, então a gente tem que estar preparado com bastante estoque, e hoje a gente tem todo um estoque grande, gigante, para poder atender o cliente o mais rápido possível. O cliente preparado com o estoque, com a estratégia, com a disponibilidade para atender o cliente, o consumidor ali, né, para atender o consumidor, no caso o comerciante, e o cliente tem que estar preparado para bater perna, né, Valdinei? Porque o interessante dessas promoções mesmo é você vir por calçadão, vir com tempo para pesquisar, para pesquisar aquele item específico que você quer, ó, aqui por exemplo, 20% em óculos, 35% em joias, 20% em relógio, e aí você batendo perna, conferindo essas ofertas, vai levar para casa aquele produto que você quer e com um preço, né, bacana também. E aí não pode ter preguiça de andar, né, Valdinei? Ah, não pode mesmo. Só estou vendo o meu amigo do carrinho aqui, ó, está meio desolado sozinho ali, o povo está caminhando no centro, será que os ambulantes também vão ter uma sorte aí de poder vender um pouquinho mais seus produtos também, ó, a gente tem o pessoal dos carrinhos, dos doces, dos lanches, enfim, a ideia é que todo mundo fature um pouquinho, né, todo mundo possa ter de alguma forma uma atração a mais. Eu estou vendo que você está...